A vida aqui só é ruim, quando não chove no chão Mas se chover dá de tudo, a fatora tem de porção Tomara que chova logo, tomara meu Deus, tomara Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Enquanto a minha patinha tiver o pão e o moço Nem puder nos chorar, nem durar no meu esforço Eu vou me dando por ali, em outro céu e a luz Quem sai da terra na mal, nem outros tempos não falam Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Eu sou de uma ciratinha, muito pequena, muito diminuta A gema do ombro de codorna, que ela durma Eu nasci nesta cidade, próximo de Cavaru Que ela ainda não está no mapa do Brasil Mas eu vou fazer uma campanha e vocês vão me ajudar A gema do ombro de arara, pra tacaimó entrar no mapa do Brasil Obrigado pela força A gema também está nessa situação Pois bem, olha Quando eu era adolescente, tacaimó Eu ia até a praça pública, eu e um amigo E nós cantávamos essa música Só que a gente cantava diferente Era mais ou menos assim Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo meu carim, no último pau de arara Só deixo o Pedro Leopoldo e o último palgará Só deixo o Pedro Leopoldo e o último palgará Só deixo o Jorge Leopoldo e o último palgará Só deixo o seguro leopoldo e o último palgará Só deixo o meu arcaete Só deixo minha saraé no último palgará Só deixo o pata do pé no último palgará Só deixo minha campina no último palgará Só deixo minha São Paulo no último palgará Só deixo minha São Paulo no último palgará Só deixo meu carim no último palgará Só deixo meu carim no último palgará Pois eu, 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 eu tenho uma amiga que não nasceu no carim, Nem nasceu em Assaré, tá? Ela nasceu aqui em São Paulo, no bairro rico de histórias Nasceu na Maracú Minha amiga é casada com um moço americano Uma vez em passagem pelo Brasil O marido da minha amiga, que é americano Conheceu e se encantou pelas coisas daqui Agora das coisas que ele conheceu A coisa que ele mais gostou foi uma palavra A palavra janela Gostou dessa palavra? Minha amiga e seu marido, que é americano Dependem um dia ter um filho ou uma filha Enquanto eles não definem, não resolvem o nome do rebento Resolveram chamá-lo de janela Nasceu uma patativa Contém no meu endereço Quando eu começo a cortar a oreninha Eu me vi pela vez Nasceu uma patativa Na janela da minha alma Quando eu começo a cantar a oreninha A ventania se acaba Janela da alma Janela da alma, né, Joe? Janela da alma é o nome de um filme que eu gosto muito Alguém aqui já assistiu? É um filme que fala sobre a visão Ou sobre a dificuldade de se ver hoje E de como o filme é janela Não, como os olhos Não, isso não sei ver o que você falou Corrimento Pascual Hã? Corrimento Pascual Isso, ah, tá Fiz o Corrimento Pascual É, patativa dançaré Praticamente cego desde criança Tem um poema que é assim Tem um papo humano E com cuidado analisa Tem que os órgãos que a gente tem Tudo serve Mas ninguém pode negar Que o autor da criação Fez com maior precisão Os órgãos visionários Os olhos com os cilindrais Inesplicados ou segredos Tem um olhar que ele tem Tem um olhar sentido nele A pessoa apaixonada não precisa dizer nada Não precisa utilizar a língua que tem na boca O zóio tá com a boca Diz quando quer namorar Mesmo sem falar Mesmo assim, calado Mudo Os órgãos visionários Sinal de tudo Quando fica o namorado Pela moça desprezada Precisa conversar Logo ele tá entendendo Que o zóio dela tá dizendo Viva lá Que eu vivo cá